Salve, salve galera, RyzenGamer de volta com mais um vídeo aí pra vocês e agora trazendo aí dois moldes muito top amigão É a Scania, NTG e o Volvo New FH aí do João Paulo, né mano, o Redzinho Esses moldes aí vocês podem estar fazendo o download deles aqui na oficina Steam, aqui tá o Volvo aí, né Tá aqui o detalhe aí do Volvo, aqui tá o que foi mudado aí no Volvo aí, né, o que foi atualizado aí na 1.40 aqui, ó Mangueiras, tanques hidráulicos alterados, e aqui embaixo tem outras opções, tem aqui em inglês na verdade, né Aqui em cima tem o que muda, né, trocou o tanque pra brasileiro, o chassi 6x2 rebaixado, alongado, foi adicionado 6x4 alongado Adicionou foguinho no chassi, que está a edit 6x2 rebaixado 6x4, tá, a placa Mercosul, foguinho acendendo na letra O E aqui a Scania, né amigão, a Scania aí tem mais opcionais, né, tem o update ali, né, tem o tanque BR adicionado no chassi 4x2 Adesivo GBN no para-brisa, né, tem aqui também os opcionais aqui, né, são 3 versões de chassi, para barro traseiro cortado Duas opções de adesivo no para-brisa, fica no lugar dos opcionais do vidro, né, só você colocar ali na parte interna, clica no vidro ali Opcionais de bandeira, duas bandeiras ali dentro da cabine, isso filme nos vidros, buzinas e ronco, né não E tem a skin da Blue Fan Edition aí, que já foi adicionada lá na 1.38, desculpa E tem também o som motor direto de 520 cavalos, né mano, que está a Scania aí bem da hora, belezinha Lembrando aí o download direcionado para a oficina Steam, tá, então você tem que ter o game original aí para estar fazendo o download dos mods, beleza Bora lá então, né, vamos aqui para o jogo, né Aqui no jogo aqui nós já estamos com a Scania, amigão, deixa eu abaixar um pouco o som da música, né, para ouvir o ronco dela Beleza Nós estamos aqui no mapa RC, essa caçamba aí é a caçamba do Cibia 3D, caçamba Iderol do Cibia 3D E aqui está a Scania, amigão, então se liga, hein E aí E aí E aí Sai, Tadbrek! Tadbrek é eu, né, amigão? Já arranhei o para-choque da Scania ali. Sessenta a dois! Vambora! Tá top demais! Cê tá doido! Vou trocar aqui, vamos pegar o vorvo. Eu já deixei eles configurados aqui, né, amigão? Quem baixar aí já vai lá na concessionária, lá, né, na loja. Escolhe ali os opcionais do seu gosto e vai curtir, mano. Dois moldes free, gratuitos aí do Redzinho, hein? Top! Já estamos aqui com o vorveiro, amigão, ali. Eu já coloquei o tanque hidráulico ali, né, amigão? Tá top! Vamos engatar a caçamba nele aqui também, né, amigão? Vai ficar igual, né? Vamos pôr uma caçambinha nele aqui também, né? Volvo na caçambinha, cê tá doido? Lembrando aí que essa caçambinha é do Ciba 3D, né, mano? Quem quiser adquirir ela, o link vai estar na descrição, hein? Se liga então, hein? Se liga então, hein? E aí E aí E aí Tá top hein, mandar um salve lá pro Redzinho Redzinho de vez em quando aparece nas lives lá E nós estamos juntos, valeu aí Jão Obrigado pela atualização dos modos aí, tá top Amiga, vambora hein Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido O vídeo aí Mais dois modos top aí pra vocês Dois modos top pra download gratuito aí Créditos João Paulo Redzinho aí João Paulo Santos Detalhe aí os modos direcionados Download aí lá pra oficina Steam Beleza, então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Rádio Game, valeu Tamo junto Fui, valeu, falou